E seguindo, passamos a palavra então agora ao professor Luiz Davidovich. Também sou professor e vice-profissional falando em pé e caminhando de preferência. Bom dia, quero cumprimentar aqui a deputada Margarida Salomão, em nome dela agradecer todos os parlamentares que contribuíram para a realização dessa audiência pública, mista das comissões de ciência e tecnologia e de educação. E, de fato, esse assunto, eu vou comentar sobre isso, se reflete diretamente nos temas de interesse dessas duas comissões. Quero cumprimentar também todos os colegas da comunidade científica aqui presentes, todos os parlamentares, o pessoal que está trabalhando aí e participando dessa via cruz da defesa do orçamento nas agências governamentais correspondentes. Cumprimentar aqueles que estão assistindo aí pela internet, enfim, e todos os demais presentes. O que eu vou falar aqui, em parte, repete o que já foi falado, pedagogicamente é bom repetir, não é, João? É verdade. As pessoas acabam gravando, mas eu acho que complementa também um pouco. Então, esse gráfico está saindo na página do Instituto de IPEA, Instituto de Planejamento e de Economia, hoje, e ele mostra a evolução do orçamento do FNDCT e do CNPq entre 2000 e 2019. E a legenda é a seguinte, as barras verticais representam os recursos que foram liquidados, quer dizer, que foram efetivamente utilizados desde o ano 2000. As linhas quebradas representam o que foi aprovado nos projetos de lei, não é certo? Então, em azul é o que foi aprovado pelo FNDCT, em laranja o que foi aprovado pelo CNPq. Então, o que vocês podem ver aqui, como é que faz a luzinha acender aqui? Eu não quero tirar do... aqui, não é? Para acender a luz. Não funciona porque é televisão. Ah, bom, então está bom. Então, está bom. Então, o que vocês veem aqui em 2019 é o estado, aquela laranja, barra laranjada, quase sumindo, transparente, é o estado atual do orçamento do CNPq. Em cinza, porque era para ser azul, mas está apagado, é o do FNDCT. Isso aqui é até julho desse ano. Vocês veem aí dois pontos. Primeiro, que, pelo andar da carruagem, o orçamento do CNPq vai ser o menor de toda essa série, desde o ano 2000. Vocês veem também que o contingenciamento do FNDCT é imenso e, de fato, ele está agora como o maior da série. Eu falei uma palavra politicamente incorreta, eu falei contingenciamento. O contingenciamento foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, mas nossos brilhantes economistas substituíram essa palavra por reserva de contingência, que não foi proibida. Então, aquilo ali é reserva de contingência, não é contingenciamento, perdão pela palavra politicamente incorreta. Então, nós estamos conversando sobre isso. Esse é o drama atual da ciência no Brasil. Entrando mais em detalhes no orçamento do CNPq, vocês veem em azul claro o orçamento de bolsas, em azul escuro o orçamento de bolsas e fomento. Portanto, a diferença entre as barras é o fomento que representa, no momento, os compromissos já assumidos pelo CNPq. Esse quadro já foi mostrado pelo Ildeu, saiu na Folha de São Paulo, e também pelo João, mostra a distribuição das bolsas entre as várias áreas de conhecimento. Então, não vou repetir essa discussão aqui. Mas é interessante observar que, entre as bolsas do CNPq, existem essas bolsas de iniciação científica júnior e também no ensino médio, que têm um efeito fantástico. São 44 mil bolsas. Têm um efeito fantástico para construir o futuro do país. Esses são os futuros cientistas, engenheiros, advogados, filósofos, economistas, que vão ter já uma experiência de iniciação científica e vão, portanto, entrar em contato com o método científico, com a curiosidade, com a paixão pelo conhecimento, o que pode ser útil para qualquer profissão que eles sigam. Então, essas bolsas não atendem apenas o ensino médio, elas atendem também as crianças da quinta, oitava série do ensino fundamental. R$ 100,00 cada bolsa. Isso está sendo cortado. É ridículo isso, quando se pensa no efeito que essas bolsas têm para o futuro do país. Nós estamos falando agora do futuro. O futuro daqui a 20 anos. É esse pessoal que vai ficar construindo o país do futuro. E olha o que está acontecendo, olha a ameaça que paira sobre eles. Há vários projetos do CNPq que são importantíssimos, e o Deus já mencionou, os NCTs. E é importante lembrar disso, porque com a atual situação de bolsa, João, Júlio, nós recuamos na trincheira. Nós estamos agora recuando sempre. Nós estamos falando da necessidade de cumprir o pagamento das bolsas, certíssimo. Mas o CNPq é muito mais que isso. O CNPq é investimento, é investimento em pesquisa, em órgão muito singular pela situação transversal. Se vocês olharem os INCTs, olhem os temas que eles cobrem. Agrária, energia, engenharia e tecnologia da informação, exatas e naturais, humanas e sociais, ecologia e meio ambiente, nanotecnologia, saúde. É uma transversalidade fantástica. É mais de 100 institutos lidando sobre questões que são importantíssimas para a economia do país. Por exemplo, há dois institutos e NCTs no Amazonas, há um em Mato Grosso. Eles tratam de produzir ou de fazer propostas para um desenvolvimento sustentável da região, que mantém a floresta em pé, explorando a biodiversidade para uma biotecnologia que transforme o país em uma grande potência na área de bioeconomia. Vamos perder isso? Vamos deixar de fazer essa pesquisa? É um absurdo para o futuro do Brasil. E olhem que eu estou falando de um tema quente agora. Eu estou falando da Amazônia. Os INCTs estão lá, estão lá construindo alternativas ao desmatamento. E a melhor alternativa é aquela que é mais lucrativa que o desmatamento, que é justamente uma biotecnologia baseada na biodiversidade. Se nós pensarmos só no açaí, a produção da polpa de açaí na Amazônia, eles produzem 250 mil toneladas por ano. Traz para a região mais de um bilhão de dólares por ano. Emprega 300 mil pessoas, que têm um emprego muito melhor do que simplesmente desmatar a Amazônia. Então, são soluções fantásticas para o país que podem ser jogadas no lixo se o orçamento não for recuperado. E olhem que eu não estou falando apenas do orçamento de bolsas. Eu estou falando do orçamento de investimento do CNPq, que precisa também ser urgentemente recuperado. Esses são alguns exemplos de investimentos do CNPq que não podem ser retirados, porque envolvem compromissos internacionais. O projeto Antártico-Brasileiro, o programa ProAntar, ele garante a presença do Brasil na Antártica. Porque, pelas convenções internacionais, só podem estar lá países que realizam pesquisa na região. O mesmo vale para as ilhas oceânicas, arquipélagos e ilhas oceânicas. Se nós não tivermos pesquisa lá, nós vamos perder essas ilhas. Essas ilhas vão deixar de ser ilhas brasileiras. Cooperação com a Europa, União Europeia e outros países. Esse programa de pesquisa ecológica de longa duração também é um programa que gera riqueza para a economia brasileira. Ele vai afetar o desenvolvimento brasileiro no futuro. Então, são ações extremamente importantes, mas que representam, naquele gráfico que eu mostrei, aquele toquinho lá, aquela diferençazinha entre o investimento em pesquisa e as bolsas. O Brasil não pode funcionar dessa forma. Nós temos que, não só pagar as bolsas, mas aumentar enormemente aquela barrinha, para que haja investimento em pesquisas que são fundamentais para o desenvolvimento do país e até para a soberania do país, para não perdermos territórios que nós possuímos atualmente. Diversos estudos internacionais mostram o alto impacto dos investimentos em ciências, tecnologia e inovação. Esse estudo aqui foi feito por um instituto chamado Levi Economics. E eles mostram o retorno de vários investimentos em várias áreas. Saúde, educação, defesa e infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação. Olhe a diferença dos retornos. Ciência, tecnologia e inovação, para cada 1% de aumento no gasto, você tem 9,92% de retorno. Dez vezes mais de retorno. Em outras áreas, o retorno é bem menor. Então, a gente fica se perguntando como é que o nosso Ministério de Economia não dá atenção a esses dados. O que estão fazendo os outros países em relação a esses dados? É bom ver. Em 2012, nós estávamos em plena crise global, financeira e econômica. Vejam a reação de países como China, Índia e Rússia. Na China, o Yudeu mencionou isso. Em 2012, o primeiro-ministro chinês foi lá no Congresso Nacional do Povo. Isso aqui é onde ele apresenta o State of the Nation, o Estado da Nação. E lá ele falou que, naquele ano, eles iam investir 20% a mais de recursos em pesquisa básica. Na Índia, o Singh, primeiro-ministro em 2012, promete... Olha, é o Windfall, é um vendaval para os cientistas indianos. Não é aquele vendaval que destrói, não. É o vendaval que alimenta. E o Putin, na Rússia, também promete um grande impulso da ciência, tudo em 2012. Auge de crise global. Estão lá, reagindo à crise global com investimento em ciência e tecnologia. É interessante ver a reação do Congresso norte-americano quanto a uma proposta de orçamento que foi entregue no Congresso pelo Trump. Era o orçamento de 2018. O Trump entregou um orçamento ao Congresso com fortes cortes na área de ciência e tecnologia. O Congresso norte-americano não só anulou esses cortes, como acrescentou 20 bilhões de dólares ao orçamento de ciência e tecnologia. E, se vocês olharem esse gráfico embaixo, vocês veem quais os setores mais beneficiados pelo Congresso. Em verde, vocês têm um aumento percentual com relação ao orçamento de 2017. Em azul, vocês têm um aumento percentual com relação à proposta da Casa Branca. Então, vejam que o maior aumento percentual, ironicamente, foi na Agência de Proteção Ambiental. Recado dado por uma ação bipartidária no Congresso norte-americano. Republicanos e democratas fizeram isso. E o Trump teve que assinar. Afinal de contas, bipartidário. Não tinha outro jeito. Então, quando a gente vê isso, eu penso em duas coisas. Primeiro, como é que está sendo gerida a economia desse país pelo Ministério da Economia? Porque a gente fala dos cortes e a gente pergunta, bom, escuta, quem é que nós devemos pressionar em relação a isso? Bom, nós sabemos que o Ministério da Economia está eternamente presente nos cortes. E eternamente ausente dos debates aqui no Congresso que discutem ciência e tecnologia. A economia de um país é importante, de qualquer país, é importante demais para ficar somente nas mãos dos economistas. Assim como ciência e tecnologia é importante demais para ficar só nas mãos dos cientistas. São questões transversais. Então, o que nós precisaríamos é que a política econômica desse país não se resumisse a uma planilha de receitas e gastos. Deve ser muito mais que isso. Política econômica deve envolver visão de futuro, deve envolver pensamento, deve envolver sonhos. Porque foram sonhos da comunidade científica que construíram o CNPq, a CAPES e a FINEP. Sonhos que foram sintetizados em grandes figuras humanas. O Almirante Álvaro Alberto fundando o CNPq, representando aqueles sonhos. Porque o Carlos Chagas já tinha falado da necessidade de um CNPq há muito tempo antes. Foi o Anísio Teixeira sintetizando os sonhos em relação à CAPES. Foi o Pelúcio sintetizando os sonhos em relação à FINEP. São sonhos que construíram esse país. Então, a questão agora é essa. Quais são os nossos sonhos para o futuro? Quais são os nossos sonhos para um país que não dependa só de commodities? Tudo bem exportar alimentos, legal, é importante, mas vamos agregar valor à nossa pauta de exportações. Vamos fazer remédios mais baratos para a população brasileira. Esses são os nossos sonhos. Esses são os nossos sonhos. E é lamentável que esses sonhos não estejam sendo incorporados, digeridos, pelo Ministério da Economia. Não é possível. O Brasil não vai avançar dessa forma. Em todos os países já se sabe que, para sair da recessão, você investe em ciência, tecnologia e inovação. Essa é a fórmula mágica. Não tão mágica, porque ela pode ser racionalmente explicada. Então, nessa situação, de quem nós dependemos para a concretização desse sonho? Claro, da sociedade brasileira como um todo. Mas, nesse momento, no momento em que o orçamento vem para o Congresso, nós dependemos muito do Parlamento brasileiro. Seguindo esse exemplo. Eles mudaram o orçamento enviado pelo Trump. O Parlamento brasileiro tem que dar uma demonstração da sua altivez, da sua independência para a sociedade brasileira. Não pode simplesmente dizer sim, doutor, e seguir o orçamento que vem do Ministério da Economia. Tem que ter independência. E os parlamentares foram eleitos para isso. Para defender os interesses do povo brasileiro e mostrar a independência. Por isso, existem os dois poderes, o Executivo e os três. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tem que ter independência entre esses poderes. Portanto, eu digo que, nesse momento de crise da ciência brasileira, há uma obrigação do Parlamento. O Parlamento pode salvar a ciência brasileira. Muito obrigado. 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 Obrigado.